Arthur, você veio pra essa ilha e encontrou possíveis novos agentes, mas você não veio pra cá pelo simples pedido de apoio de um agente. Outra equipe podia ter sido enviada pra isso. O que é o Cris? É uma coisa que identifica se é do mal? Um lugar que tem muita coisa do ruim? Paranormal, é isso? Sim. Isso, isso. Faz isso, isso mesmo, isso. Identificar lugares com membrana frágil. Entendi, entendi, entendi. É um dispositivo, uma coisa pra identificar um lugar com membrana frágil. Já foram retirados da ilha em segurança, com uma área potencial do que você tem procurado. Quando todos já foram retirados da ilha em segurança, você e Walter seguem a varredura do local. Alguns dos corpos na igreja já tinham começado a se erguer como zumbis de sangue e vocês terminaram o serviço. Mas o verdadeiro foco estava na mansão misteriosa. Vocês passam por esses corredores abandonados. Agora, mais uma vez. Você encontra inúmeros quadros pendurados nas paredes e uma grande quantidade deles parece derretido. Mas um quadro derretido específico num canto parece chamar sua atenção. Ele, na verdade, é uma porta que levava uma escada pro terceiro andar da mansão. Você começa a andar por esse corredor escuro com quadros derretidos. E você termina de vasculhar o ambiente cuidadosamente. Você encontra uma cena macabra. Dois cadáveres sentados em frente a um quadro. Uma pintura de uma família que foi distorcida e derretida. A gente entrou nessa sala. Pode abrir um mapa aqui na produção. A gente entrou nessa sala, só que a gente não foi, a gente não... A gente não rodou, tipo, percepção pra ver se tinha algum ponto de interesse? Ou a gente só, tipo, foi embora? Usa voz, né? Essa cena bizarra te dá calafrios. Mas o Walter logo já chama sua atenção. Você falou que dava? Entendi. Eu acho que a gente ficou assustado com o que aconteceu, né? Porque foi esse momento que a Bárbara quase enlouqueceu, então... Ele encontrou o que parece ser um diário desse casal. Numa mesa ao lado, próximo do corpo deles. Esse diário aqui. Você pode ler em voz alta. Talvez não entenda muitas coisas, mas você pode ler que tem coisas importantes nele. O diário tá aqui na direita, produção. Tá, então eu pego o do Walter. Isso. Ele, ó... É... Eu achei... Isso aqui parece interessante. Tá. Posso ler? Pode. A cada dia fica mais difícil sair desse terceiro andar. Mesmo sem estar observando as pinturas sozinhos, ficar ao redor delas é agradável. Não é necessário estar sozinho, basta estar conectado. Basta ter o mesmo sentimento. No fim, todo mundo é um só. Não existe nada igual a esse sentimento. Mas ele é páreo. Mas ele... É páreo. Ele parece... Ah... Não, mas ele parece... Isso. Mas ele parece estar ficando cada vez mais fraco. Deixa eu... Deixa eu tirar minha... Vou colocar aqui. Ele disse que tudo que aconteceu nesse pós era pra vocês. É, então. Ele falou isso pra gente depois. Ele falou isso pra gente depois. Que a gente era pra ter ido nesse lugar, só que a gente não foi. A gente não foi. Com o passar do tempo. Como se algo estivesse ameaçando bloquear os sentimentos. O sino parece tão distante. Depois que Lívia foi embora da ilha, eu quase não vejo motivo pra sair desse andar. Honestamente, não tenho mais ânimo nem de ir ao vilarejo pra dar aula. Apenas... Apenas saia pra buscar comida quando está acabando. O senhor Constantino falava de um segredo antigo da ilha. O motivo que... O... O quê? O trazia? Ah, o trouxe. O trouxe até aqui. O quê? O segredo que permitia abandonar essa forma e aceitar a arte como a própria realidade. Constantino disse que ia deixar um presente. E que nós deveríamos fazer a transição em breve. Se quiséssemos o seguir. Ele mencionava coisas como... Barreira... A barreira está... Está se levantando. E a porta está fechando. E que logo isso não seria mais possível. Que logo isso não seria mais possível. Nós não temos certeza do que fazer agora. Agora... Teria... Está escuro aqui. Não tem problema, relaxe. Seria ou teria? Seria. Seria. Seria tão bom poder olhar nos olhinhos da Lívia uma vez mais. Sinto que erramos ao tentar protegê-las. Ahn... Protegê-la demais, é isso? Isso. Nossa... Sinto que... Sinto que erramos ao tentar protegê-la demais dos efeitos que nos consomem nesse andar. Todos os dias. Mas pelo menos... Ela poderá ter uma vista... Livre. Uma vida livre. Uma vida livre, desculpa. Uma vida livre. Uma vida livre. Livre? Isso. Uma vida livre dessa necessidade constante de estar ao redor. A coceira. Tadinho, tadinho. A busca pela euforia, mais uma vez. A vontade de escutar o sino. O senhor Constantino disse que não éramos... Não íamos. Não íamos precisar mais descer para pegar a tinta. Então, decidimos tampar a escada da lareira... Para que ninguém mais encontre o segredo. Estamos ansiosos para receber o presente. Ah, mano. Isso na lareira, cara. Essa é a única dica, né? Que a gente, tipo, ia descobrir. Ah, mano. Olha lá. Tampar a escada da lareira. Não, é tipo assim. A gente passou pela lareira, eu acho. Né? Teve ter passado em algum lugar, não lembro. Mas aqui a gente não sabia disso. Você lembra de ter visto uma grande lareira decorada no primeiro andar da mansão? Ah, então a gente viu. Mas você não tinha dado muita atenção a princípio. Você desce até lá? Desço. Você desce até o primeiro andar... Com o Walter. Com o Walter. Ele vai te seguindo, com certeza. Deus abençoe. E chegando lá, você percebe... O que parece um pai... A gente falou aqui para vocês descobrirem, no caso, essa pescada. É, então. Tipo, não tinha como a gente conseguir entrar lá sem... Sem essa dica aí. Pô, DT era 30. Por baixo das cinzas das lenhas queimadas. Como é que chegamos, DT 30? Alguém tem que tirar a investigação... Alguém tem que ajudar, não é? Tem como ajudar nisso? Tem como tirar 30? É, que tipo, eu tenho investigação, por exemplo. Mas é mais 5. Você consegue puxar e revela uma escada vertical para algum lugar escondido embaixo da mansão. Uma caverna. Descendo pela escada. Você encontra um interior abandonado. Sujo. Escuro. Você acende um lampião antigo. Está lá na esquerda, gente. Mais para baixo. Não, não. Mais para baixo. Você acende. Você acende um lampião escuro. Antigo, jogado. Ao canto. E você vê vários baldes enferrujados. Derrubados. Com um líquido meio amarronzado neles. Lembra aquela hora que eu pedi aquele teste para você? Você tem afinidade com sangue. Você sente que esse líquido, ele tem algo. Mas ele não é exatamente sangue. E nem morte. Ele é algo diferente disso. Como se algo a mais. Você vê vários armários de metal enferrujado com algumas ferramentas antigas. E pequenas latas também contendo esse líquido dentro delas. Mas ao lado, você vê uma porta muito antiga e apodrecida de madeira. Com dois cadeados que bloqueiam o caminho à frente. O Walter nem perde tempo. Vocês não estão aqui para ficar de gracinha. Ele já toma a frente e ele mete um chutão arrebentando a porta com facilidade. Revelando o caminho à frente. Você acompanha ele? Acompanho. E atrás dessa porta, você sente um calafrio. Você vê um enorme salão. Imponente. Com três grandes pilares inclinados de forma estranha. Com o desenho de uma torre. Com um sino no topo, encravado em cada um dos pilares. Além deles, três estátuas posicionadas de maneira muito peculiar em relação aos pilares. Os pilares retratam seres encapuzados, observando o centro da sala, que tem um enorme buraco. Dentro dessa vala, tem algo ainda mais bizarro. O que parece ser uma estrutura de metal preto, circular, com formas geométricas. Feitas de um material mais dourado, decorando a parte externa. Essa coisa é enorme. E está completamente suja e abandonada. Tem pedaços menores desse objeto, espalhados pela sala. Especialmente na frente de um grande arco de pedra na parede. Contendo um símbolo triangular. Acompanhado de outros quatro círculos dentro de um círculo maior. Você reconhece esse símbolo. É o símbolo de tenebres. Do outro lado do salão, algo chama a sua atenção. O que parece ser uma pintura, uma tela escorada contra a parede. Tá, eu vou lá então. Você vai até a pintura? Sim. Você vai se aproximando dessa pintura. E olhar pra esse quadro. Faz... Você sentir algo. Você se sente chamado. Você escuta... O chamado. Na distância... Você escuta um sino. Ele fica cada vez... Mais alto. Tudo parece derreter ao seu redor. O sino tá cada vez... Mais alto. Você sente o vento... Bater no seu rosto. O ambiente ao seu redor... Continua derretendo. Você tá derretendo. Até você perceber. Você tá de frente. A uma estrutura colossal. Uma grande torre. Feita de um material incompreensível. E no topo dessa torre... Você vê um grande sino. Imponente. Feito de um material metálico. Preto. Com decorações... Em dourado. Ele bate. Você sabe pro que você tá olhando. Até então... Você nunca tinha visto algo assim. Mas ao olhar pra essa torre... Você entende instantaneamente. Afinal... Parte... Do badalar desse sino... Tá conectado com você. Na distância... Você consegue enxergar a silhueta de outras torres... Derretendo. Você escuta o sino delas ecoando também. Talvez você tenha sido chamado até aqui sem perceber. Afinal... Existe mais do outro lado... Dentro de você... Do que a realidade. Você... Tá de frente com um dos seis sinos... De tenebres. A cidade impossível. E a resposta... Que você busca... Tá cada vez... Mais próxima. Mas essa... É uma outra história... Que ainda precisa ser contada. Que ódio! A gente se vê... Em breve. Que HB de fundo, mano. Que HB de fundo. Parece derretido. Era, né? Que ela falou? E no topo... Que a pressa toda... Talvez... A gente se vê... Em breve. Alguma coisa... Eu sabia... Sei lá... Não sei... Berrou... Ela berrou... Nunca mais... Vão pisar nessa... Bom... Bom episódio... Bom episódio... Bom episódio... Vamos lá...